Nada como a força do ódio pra resolver os problemas. Tem mais um ainda? O reino mamiluco era forte como o cedro, mas seus governantes foram passageiros como os ventos do mar médio. A brisa da mudança se acalmou por um tempo, quando o sultão Awashraf Barzbei chegou ao poder e a prosperidade se instalou em nossas terras. Mas um leão a descansar atrai mosquitos a picar. A antiga praga da pirataria atormentava nossas velas e terras. O maldito rei Januário de Chipre calorosamente acolheu homens maus que procuravam riquezas e escravos. Esses ladrões e assassinos atacavam nossas cidades e nosso povo, tomando grandes quantidades do que quisessem. que Deus os amaldiçou bem. O leão acordou. Barzbei reuniu uma grande frota invasora. Uma frota tão terrível que preenchia todo o horizonte. Não haveria perdão algum para os simbrios. Vamos ver, hein? Você bateu esse batalho baritmo agora, né? O mar mediterrâneo está infestado de piratas que recebiam refúgio em Chipre. Irritados por suas pilhagens, os mamelucos queriam uma frota de invasão. Essa é a última. 100% de certeza. A grande frota mameluca avançou para a ilha de Chipre. Com raiva em seus corações, os homens de Barzbei arruinariam este porto de malfeitores. O cara está torcendo para os inimigos, velho. O primeiro alvo da retaliação dos mamelucos foi a cidade de Limassol. O cara está torcendo para o inimigo ao invasco. Não tem nem vergonha na cara. Não tem nem viva. Não tem nenhum destino. Os alvo da retaliação dos mamelos. Podemão. Com a cidade em mãos, os mamelucos puderam redobrar seus esforços. Afirmando sua presença na ilha e nas águas. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Ainda não! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Foi fortalecida pela entrada de nossos navios comerciais Mas o porto de Famagusta ainda representava uma grande ameaça a sua passagem A sua turismo no caminho sempre vai ter, mano Vamos esperar a galera aqui, juntar os que estão faltando A sua turismo no final Gostou a Kirane para virar a X-Force ajudando o Nikose Quem é Nikose? Opa, opa, opa 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 Bom dia! Pode ser! Não é o que você está fazendo? Sim, mas o que você está fazendo? Eu tenho um bom trabalho! Eu tenho uma coisa! Eu tenho uma brincadeira! Você está fazendo uma brincadeira comigo! Um bom trabalho! Um bom trabalho! Um bom trabalho! Um bom trabalho! E aí já deu uma zedada, né? Deve voltar aqui, já perdi o que ele. Você tem que destruir o centro urbano? Isso é fácil. Agora eu vou fazer um monte de cem de ar, vai ser mais rápido. Bem mais fácil. Tinha sensação de conseguir chegar com o barco. E aí, eu vou fazer isso aqui, na verdade. Espera aí, não tem mercado construído? Ah, legal, não posso nem construir mercado. Bacana. Aí, ficou uma bosta. Fazer um monte de chaveco aí. Agora acabou até meu ouro. Acabar de ser aqui logo. Só ignora esses pringados aí, velho. Não do nada. Acabar de ser aqui. O porto genovês se tornava madeira flutuante Todas as ameaças à frota mameluca desmoronavam com ele O porto genovês se tornava madeira flutuante 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 Maria libertaria flutuante O porto genovês se tornava madeiraí Apenas o que é a pedra? Tem que fazer só um litio, é o que dá pra fazer. Vamos pegar uma gargala, jogando aqui? Não vai vir mais barco não. Tem um teco de água não vista só. Cliesz a vida sem ouro. Sem pedras. Aumenta a renda de ouro. Esse da Reriki também é muito bom, mas agora não chega com a Reriki. Demorou 5 horas para reparar esses barcos aí. Então deixa eles ver aí. Se eles mandarem mais um ataque, aí a gente consegue um ataque e tenta destrubmar se não possível. Opa! Eu vou atacar, né? Sinceramente... Esse aqui eu vou deixar um paciente que sobrou ele também, para abrir espaço. Opa! Veja o que nos aguarda aqui na frente. Já achei uma mina de ouro, que é ótimo. Vou nos acelerar os Ma'arcos brancos. Acho que esse é o ataque deles estava indo... Vamos lá! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mãe! o que é que é que eles morreram e um spider's e o que houve o Norte? o Norte já tá batendo e o Norte já tá batendo o Norte já tá batendo não é verdade é que ele não consegue o Norte já está batendo e o Norte já tá batendo e o Norte já tem os inimigos e os inimigos Ops! 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 Liberte os campos de prisioneiros! Muitos muçulmanos cativos foram levados a este lugar amaldiçoado Para labutar sob chicote e correntes Entre eles, meu irmão, a bíblia e a filha Por fim, os mamelucos poderiam libertar nosso povo E vingar essa vergonhosa filha milha A espada deankos A espada deankos Bateda, explora o máximo que consegui antes de morrer consequentemente mais Vá para os campos de sandal Esticulado com os que conseguem Ops! Ops! Adivim! Esticulado com os campos de sandal É o pão deankos! Ops! Pronto deankos! 1,3 novo 3,4 novo 1,2 novo 1,3 novo 3,4 novo 2,4 novo 1,3 novo 1,3 novo 1,3 novo A gente vai ter paz. Boa! Peguei muito ouro aqui. Vamos voltar aqui pra onde está vindo um ataque aqui, vamos curar. Vai ficar cheio de coisa, né? Foi o cara gringo lá? Vou ver depois. Não, não. Não vai ficar cheio de coisa. Não vamos tentar pular de coisa. Cheio de coisa que é difícil. Opa! Basta andando para todos os inimigos, eu entendo a nossa... É perigoso o mineralismo, mas por enquanto vamos aqui. Ele é seguro. Eu só queria assim, ter um mercado, sabe? Não sei se é intencional deixar sem mercado dessa aqui, mas... Quebrou, mano. Não conseguiu outra pedra. A minha ultima batida morreu. Vamos explorar essa daqui então. Ata a galera se cura. O que é isso? Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te dar uma olhada para o seu poder. Quem quer que você consiga o seu poder? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar algo para te dar uma olhada. O que é isso? Toda a pós tropa saia aqui A CIDADE NOVA 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 Acho que só ele destruiu tudo Talvez não pode se espringar ali, mas... Opa, não, bombarda Estou desbombarda, sim Não, não, não Ainda não Esses barcos já fizeram a parte deles Esse espaço ai Vamos pegar as bombardeiras aqui no ultimário, tudo de uma vez. Agora pode ser todo de mena aí também. O que é que você quer? Aqui está a vira da Ana de Cerco, a vira das construções, frontaria, cavalaria Se bem que você tem que melhorar alguma coisa Tá, está vendo que tem ela também agora Eu estou querendo dizer, 9 bombarda, não precisa de tudo isso Adoro bombarda, mas é muito até para mim Música 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 Aperte o seu avião 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 É só para ativar a era de ouro 2 Acho que estamos na 2 agora Vamos dar umas casas para ligar essas construções longe aqui É só para ativar aилиia É para estar vindo um ataque Aperte o seu avião Aperte o seu avião Aperte o seu avião Aperte esse segundo avião 일 e presente Aeroburi . . . . . . . . Eu sei que o grupo de ataque principal aqui Agora que acabou todo esse erro aqui, todos vocês vão dar tchau em 3, 2, 1... Agora? Ainda não? Não tinha só 400 aí? Ah tá! Pimba! Não, está havendo mais muitos passos de unidade War! É fantástico! Vamos lá! Opa! Vamos lá não, vamos aqui Ainda bem que eu já peguei minhas coelhas, viu? Fazer curso Neste que já sonho bom, dira-se o seu amor Ainda vai levá-lo e a gente vai levá-lo Eu disse uma braça para vocês. Eu vou fazer um braço contra vocês Você vai levar para minha braçada? Você vai dizer Deus... Você vai levar todos vocês agora E você vai levar uma glória Você vai levar seu braço Não, vai levar sua braço! Eu tenho uma missão! Não! Siga-se! 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 Esses gringos do Streamrangers vão brincar. A gente se sente em uma missão A gente se sente em uma missão E você pode me ajudar A missão que eu vou tentar A missão que eu vou fazer Me assisto, e eu vou ser um jogador em vocês Tá, precisamos de mais Plantarias Precisamos de mais Canhoneiros Mais cameleiros Já melhorei a cura aqui? Já Vamos embora, vamos atacar lá Já está ótimo de esperar Só os caras vindo por baixo de novo Mas acho difícil o que eles estão atacando aqui Vamos nos trocar o lugar O que é bom Isso é bom Vamos vir até aqui. Vou colocar pelo portão da frente para dar aquele oi bacana. Vou mandar minhas cabras para atacar aqui dentro, porque o inimigo não estará esperando por isso. Limpósia era uma capital orgulhosa e popular. Tem uma guarnição de francos tão ferozes quanto povos. Destruir a cidade seria um grito digno de glória, mas uma tarefa que poderia fracassar facilmente. E oi 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 oi. Ainda que oi oi, oi 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 a Быuronicita, oi 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 oi. E a gente vai sair daqui. A impressionante virta é uma guerra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou em todo dia com equipamento aqui Tchau Já deu de madeira também, tchau A situação aqui agora é só pancadaria Os caras mataram minhas cabras ali, foi isso que eu vi? Os caras mataram minhas cabras ali A guerra é muito terrível É só deixar juntar, se não juntar Não tem... Olha só Cadê Bim Cão 써 Bem O Fui, Fui, eu vou te dar para você Eu vou te dar para você, não sei se ele estava fazendo o 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 os mamelucos marcaram seu triunfo em escombros e cinzas nossa nossa ira deixou chipre em ruínas e sem seu rei os ouvidos francos rugiriam com o som de sua derrota a cada onda arrebentar no mar médio o 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